Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Essa é uma crise muito particular e eu daria uma dimensão histórica para essa crise. Tal como foi a crise de 30 e tal como foi a crise que pariu uma ditadura de 21 anos. Essa é uma crise que tem uma natureza específica, porque ela revela o esgotamento de um sistema político. A grande maioria da população não se vê representada no sistema, o sistema exibe suas vísceras com uma corrupção monumental. A atuação dos tribunais escapa a lógica formal das pessoas que supunham os tribunais independentes e estão vendo que os tribunais de fato não são independentes, atuam politicamente. O Congresso Nacional é um covil de ladrões e que, diante de uma debilidade tão evidente e explícita para o homem comum, ainda serve essencialmente para suprimir direitos elementares, como suprimir a Previdência Social, como supressão da legislação trabalhista e como a perenização da República Rentista. Então, quando os tribunais atuam tão explicitamente de maneira política, quando o sistema político representado no Congresso Nacional é um covil de ladrões, que atua explicitamente contra o povo, e quando os partidos políticos, sobretudo os partidos políticos dominantes, já não conseguem mais expressar a vontade popular, isso mostra que o sistema político de fato colapsou. Mais importante ainda, Helene, esse sistema político colapsou porque, ao contrário da ditadura, na transição da ditadura para a democracia, a ditadura estava exaurida como regime político, mas ela pariu uma democracia restringida. Agora, a classe dominante que controla o sistema político não tem nada a oferecer. As sucessivas ameaças de reformas políticas, elas chovem no molhado. Elas não conseguem enfrentar o problema do poder econômico nas eleições, elas não conseguem fazer um sistema político limpo, elas não conseguem nem punir os corruptos fundamentais de todos os partidos dominantes. de tal forma que, aos olhos do cidadão comum, esse sistema não tem mais saída, não tem mais legitimidade alguma, e nem uma eleição direta, que é a tese fundamental que eu defendo, é capaz de restituir legitimidade política, ainda que possa, na aparência, restituir alguma legitimidade eleitoral. Bem, e esse sistema, fundamentalmente, não tem capacidade de auto-regeneração. Daí que essa é uma encruzilhada histórica. Além disso, a crise econômica que nós estamos vivendo, ela significa um retrocesso histórico de dimensões trágicas, porque a classe dominante não pode mais enfrentar a concorrência internacional e criou aqui, todas as frações do capital, aquilo que eu chamo a república rentista. O capital comercial, o capital industrial, o capital agrário, o capital bancário, vivem, basicamente, de uma mega especulação e de um superendividamento do Estado brasileiro. O ano passado, 2016, o Estado brasileiro destinou 1 trilhão e 300 bilhões de reais para efeito de juros e renegociação da dívida pública. E a dívida não faz mais do que aumentar. Então, veja que não é que não há recursos no Brasil, é que os recursos estão alocados para isso que o cidadão comum observa como uma ciranda financeira, uma especulação, que é o coração burguês da república rentista. E a burguesia industrial, que teve seu auge no segundo PND da ditadura do presidente Geisel, ela esgotou a completa capacidade de enfrentar a concorrência chinesa, indiana e, sobretudo, a capacidade industrial dos Estados Unidos. Então, adeus àquela burguesia industrial que se localizou no ABCD e que foi um motivo de orgulho na periferia capitalista. Essa nova situação da economia mundial, ela impede que esses países que tiveram um surto industrializante mais ou menos vigoroso nos anos 70 e 80, não existe mais essa possibilidade. E, portanto, a supressão dos direitos se tornou um imperativo para as classes dominantes. E o caráter parasitário das classes dominantes, das distintas frações do capital, também coincide, portanto, uma crise econômica gigantesca com uma crise política em que a classe dominante de maneira unitária pretende jogar o povo num abismo social. Bom, eu costumo dizer que essa disputa, ela não é uma disputa de 100 metros, ainda que a correlação de forças tenha mudado radicalmente favorável ao protesto popular, ao contrário do que muitos supõem, que está mais adverso. Eu vou explicar porquê. Ela é uma disputa maratônica, nós estamos disputando uma maratona. E a lentidão histórica brasileira nos ensina que é preciso uma persistência muito grande, em especial lucidez nesse período de crise. Então, o que nós temos hoje no Brasil? O protesto popular emergiu com força nas ruas. Observe o cenário de dois anos atrás. O cenário de dois anos atrás era uma ofensiva liberal nas ruas contra um governo acuado da presidente Dilma. Paralisado diante da corrupção, incapaz de combatê-la até o fim, até o fundo, aplicando um ajuste de natureza fundo monetarista, que o corrupto do governo Temer levou às últimas consequências, mas foi iniciado na gestão da presidente Dilma, e que foi destituída sem nenhuma convocatória do povo para defendê-la. O povo assistiu pela televisão, o que mostra o compromisso do petismo com a classe dominante. O problema do petismo é não mobilizar o povo, ou mobilizar o povo numa luta de resistência destinada a pavimentar uma volta eleitoral de Lula em 2014. Bem, nas ruas, o que está acontecendo? Nas ruas emergiu o protesto popular que tirou o sindicalismo da letargia que ele se encontrava, todas as centrais sindicais agora têm que lutar para manter seus direitos elementares, e despertou uma ampla possibilidade nas juventudes, organizações populares, que perderam aquela consciência ingênua, segundo a qual um governo eleito com alguma simpatia, com alguma legitimidade, poderia resolver nossos problemas. O povo está novamente em movimento, e esse é o dado positivo, e vai continuar em movimento enquanto a classe dominante não encontrar uma saída satisfatória, e ela não tem condições de encontrar uma saída satisfatória. Daí que o protagonismo popular vai ganhar inconsistência, tem horas que ele se manifestará com muita força, como foi a greve em Brasília dia 24, outras como foi o último protesto, que foi de envergadura menor, mas essas oscilações mostram que apenas que a despeito delas o povo está ganhando as ruas e está observando, que não pode entregar o seu destino para o político vulgar, ou para o político que aparece como esperto costurando esse acordo das elites, que está sendo observado e costurado por candidaturas como do Lula e como do Ciro Gomes. Agora, nessa encruzilhada histórica, nós vamos precisar elucidar o que está em jogo, e o que está em jogo não é uma pequena reforma no sistema, ou distribuição de política social destinada a combater os mais pobres entre os pobres, ou atender as demandas dos mais pobres entre os pobres. Entre outras coisas, isso não é mais possível, porque a chamada austeridade fiscal é uma guerra contra a população, supressão de direitos. E enquanto o rentismo permanecer, não há possibilidade de fazer política pública, de tal maneira que tem que se articular. Hoje, para termos grandes reformas em favor do povo, reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, auditoria da dívida, a supressão do Congresso Nacional, enfim, uma imensa pauta que está nascendo das ruas, renovando a política, essas reformas só são compatíveis se nós abrirmos o horizonte daquilo que eu chamo a Revolução Brasileira. Grandes transformações de caráter acumulativo, feito pela pressão popular contra o sistema político, não no seu interior. Isso é muito importante. Só isso poderá devolver no futuro eficácia à política pública, que hoje é completamente incapaz de atender os dramas da maior parte da população. Você tem falado muito na Revolução Brasileira, caracteriza como seria essa Revolução Brasileira, Bem, é normal que as pessoas reajam com certo espanto em falar sobre a Revolução, porque a política brasileira, ela o que fez foi precisamente esterilizar o horizonte utópico. Então, o que comanda a política brasileira é o sentido do político vulgar burguês. E, de outro lado, um certo critinismo parlamentar, aqueles que acreditam que as grandes mudanças podem ser feitas pelo parlamento. Observem, nós temos parlamentares na esquerda, extremamente valiosos, combativos no Congresso e no Senado, mas eles são uma minoria. E lá dentro, eles cumprem com a função de um parlamentar, de dar uma dimensão parlamentar popular para o parlamento, muito eficaz. Não obstante, não conseguem mover o sistema. Nós, o máximo que fazemos é uma certa denúncia com eficácia. E exibir a podridão do sistema, não mais do que isso. A Revolução Brasileira, ela é, em primeiro lugar, a retomada de uma consciência sobre o drama do país, um país dependente, periférico, subdesenvolvido, submetido a uma pressão cultural, um domínio cultural extraordinário, e impedido de fazer uma revolução dentro da ordem e contra a ordem. Eu acho que esse é o dado fundamental. Pautar a Revolução Brasileira é dar um horizonte político para os trabalhadores. E dizer muito claramente que dentro do sistema político atual, não existe a menor possibilidade de resolvermos qualquer dos dramas sociais que atravessam a vida de milhões de trabalhadores, condenados a salários irrisórios, a um desemprego inédito no Brasil, e a uma festa maravilhosa para as classes dominantes não andar de cima. As classes dominantes, os banqueiros, os grandes industriais, os comerciantes, os latifundiários, estão nadando no dinheiro e no privilégio político. E não há justiça capaz de levá-los aos tribunais, ou impedir essa sangria de irresponsabilidade política, e impedir os privilégios econômicos que se sucedem a cada dia. Um parlamento desmoralizado segue atendendo basicamente os desejos da classe dominante. Então, a Revolução Brasileira atualiza um horizonte utópico que estava completamente relegado ao último plano aqui no Brasil. Então, pautar a Revolução Brasileira é isso. Segundo lugar, a Revolução Brasileira é atualizar as grandes reformas que um governo popular tem que encampar. um novo governo do Brasil não é um problema só de parar a onda liberal que, com corrupção e de maneira destemida, ataca o povo, não teme o povo. É preciso agora um governo muito mais do que um governo de resistência. É preciso um governo que abra o horizonte do Brasil para a participação popular e para o protagonismo popular. Um governo que diga muito claramente que essas reformas feitas pela corrupção, movidas pelo aparelho televisivo, elas sejam revogadas no novo governo. E não um governo que apareça já legitimando tudo isso que foi feito. Ao contrário, um governo hoje aqui vai ter que dizer claramente que a tarefa fundamental é revogar e colocar esses direitos na ordem do dia. E, em segundo lugar, é enfrentar as reformas estruturais, que não tem mais sentido fazer política no Brasil se for para administrar a crise de maneira menos indolor para as classes populares. Porque essa estratégia foi tentada nos últimos anos e ela precisamente fracassou. Ela abriu as portas para uma tremenda ofensiva burguesa, impiedosa com os trabalhadores, corrupta até a medula que condena o Brasil a ser um anão nas relações internacionais, inexistente no terreno da ciência e tecnologia, incapaz de valorizar sua cultura, incapaz de controlar sua riqueza, que segue sendo produzida e transferida para fora. E assegurando para os trabalhadores um regime de superexploração. Daí a atualidade da Revolução Brasileira. E nós temos que pensar isso coletivamente. Já existe uma intelectualidade que se levanta, abandona o colonialismo intelectual, abandona a timidez, começa a observar a correlação de forças que é nova e é favorável para essa exigência. E nós, que estamos na política, aqueles intelectuais honestos, o sindicalista antenado, o estudante combativo, todos esses que estão atuando dentro de um sentido de vanguarda, tem que observar algo fundamental que é a nota do nosso tempo, que é a nota da nossa conjuntura. Há dois anos atrás, não existia essa demanda social por uma nova política no Brasil. E um político de novo tipo. E agora essa demanda é real. De tal maneira que há dois anos atrás, nós falávamos para muito pouca gente. E agora nós falamos para milhões. E isso é o dado novo da conjuntura, que vai se afirmar de maneira cada dia mais clara. Tu fala no estado rentista brasileiro, mas o estado rentista ele é mundial, né? Como é que um Brasil com um governo de novo tipo, um governo revolucionário, enfrentaria esse processo do rentismo, que é uma tendência mundial? Bem, é uma tendência mundial, mas nós temos que... A tua questão é muito importante, porque, em geral, aquele político vulgar, ou aquele crítico prostrado, portanto um não crítico, ele diz, bom, essa é uma tendência mundial. Não é assim na China. A China continua com uma máquina de produção industrial gigantesca, um estado nacional, controle das fronteiras, projeto cultural próprio, projeto hegemônico no mundo. Tampouco é assim na Índia. E mesmo com um conjunto de contradições, não é assim na Rússia. E, sobretudo, não é assim nos Estados Unidos. Não é assim na Alemanha, lá na Europa. E veja como o Brexit, que aqui deixou muita gente estarecida, como se fosse um projeto nosso, né? As pessoas observam a saída da Inglaterra, da Comunidade Econômica Europeia, como se fosse uma perda pessoal. Isso significa que o poder inglês não vai sucumbir à hegemonia germânica. Então veja que o mundo é um só, está numa tendência geral, mas os países atuam de forma diferente. E o Brasil, precisamente, daí entra o tema da soberania e da Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira é falar para o mundo que essa conjuntura vai encontrar no Brasil, que é um país que tem uma capacidade muito grande de influenciar a América Latina. Se o Brasil pender para a esquerda, a América Latina se abre para essa discussão. O Brasil não influencia decisivamente os outros países, mas ele altera a correlação de forças. O tema da Revolução Brasileira mostra que na periferia capitalista latino-americana nós podemos ter um país e um projeto político que se soma aos ares do mundo. Os ares do mundo não é de prostração. Os ares do mundo, como diz o poeta chileno, ele não é um ar que é quente em todos os lados. Ele é quente, ele é frio, ele é morno. Ele atua de acordo com as montanhas, com a geografia de cada país. E nós temos que entender isso. Aqui, em geral, a ideologia burguesa diz que essa é uma tendência mundial. Quando diz isso, é para deixar exatamente nós no grau de prostração, falta de imaginação, que hoje governa o Brasil. Mas o Brasil despertou essa crise, não admite mais uma solução de apaziguamento, uma solução de conciliação como a classe dominante sempre deseja e, lamentavelmente, sempre realiza. Essa crise, ela tem essa característica explosiva que vai ocorrer dentro da lentidão brasileira, mas já está em curso. Então, a Revolução Brasileira não é algo que o intelectual tira da cabeça e coloca para o povo. É algo que o intelectual tira do povo e formula teoricamente. E daí, a única serventia dos intelectuais e dos políticos e dos sindicalistas realmente comprometidos com estabelecer uma vanguardia, que é uma vanguardia que antecipa aquilo que o povo já vive, mas que as maiorias ainda não percebem como consciência crítica. Esse é um momento muito especial e por isso que esse é o momento da Revolução Brasileira. A ideologia trabalha muito com a ideia de que se o Brasil segue um caminho de soberania, de nacionalismo, de poder popular, vai entrar nesse rolo de destruição que os Estados Unidos sempre promovem, como promoveu nos países árabes e agora na Venezuela. O que que tu diria sobre isso? Bom, eu... Primeiro, eu fico satisfeito que o tema do imperialismo e da dominação global começa a aparecer mesmo quando tem esse sentido perverso, né? A ideia de que se a gente se mover, vem um deus ex machina, uma força mundial que é os Estados Unidos e é capaz de paralisar. Nem no mundo árabe a intervenção estadunidense impiedosa, sanguinária, criminosa, consegue paralisar. Observem aqueles que se prostram, observem, mesmo no desespero, a luta dos árabes para fazer uma nação árabe, fazer uma comunidade árabe das nações e tampouco consegue dominar completamente os Estados Unidos, consegue dominar completamente a Europa e tem que fazer acordos com a China e tem como mostrou essa semana mesmo um presidente tão desqualificado e perigoso como Donald Trump ir lá beijar a mão de Putin porque a Rússia jamais vai ceder como a classe dominante da América Latina cede. Então eu fico muito contente que essas pessoas descubram que tem a dominação imperialista porque até agora nós defendemos o conceito de imperialismo como algo fundamental para entender as relações internacionais e esse é o tipo de gente que negava. Agora já admite. Eu acho que é um passo em relação à consciência crítica ainda que carregada com o peso da consciência ingênua. O segundo é que observe a situação cubana. Os Estados Unidos hostigam Cuba com guerras bacteriológicas, bloqueio econômico, cerco diplomático, combate cultural, tudo o que vocês imaginarem. E não foi capaz de derrotar uma pequena ilha do Caribe. Por quê? Porque tinha um povo que se reconhece como tal. Então imagina a situação do Brasil com a imensa riqueza que nós possuímos, com essa capacidade criativa do nosso povo que é extraordinária, com a resistência, com a abnegação. Observe um povo que nas condições miseráveis em que vive, 82,36% da população economicamente ativa ganha até 3 salários mínimos. Esse povo não perde alegria, não perde inventiva, resiste, se esbugalha, trabalha feito louco para dar conta do recado. É uma energia popular extraordinária que os políticos até agora não souberam como captar. Mas ela existe, ela está aí à disposição. Esse país, se se levantar, se reconhecer como povo, ele é uma força extraordinária no continente e ele é uma força extraordinária no mundo. de tal maneira que não é possível uma dominação externa se um povo se levanta. E esse povo despertou. Esse é um dado da conjuntura extraordinária. Não estou aqui falando de um otimismo ingênuo e nem um otimismo que não está sentado na história nossa e com os pés bem postos nessa conjuntura. Porque nós estamos tomando, Elaine, isso é fundamental para falar da Revolução Brasileira, nós estamos tomando o pulsar da conjuntura brasileira todo dia, observando como a classe dominante não tem uma saída organizada e como o protesto popular está crescendo e a consciência sobre os problemas nacionais aumentando. Não temos o que temer. As lições históricas revelam que as nações imperialistas, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, podem muito, mas eles não podem tudo, eles fazem política sob circunstâncias. Os Estados Unidos estão metidos numa crise econômica considerável, numa crise política muito grande e o protesto lá dentro dos Estados Unidos emergiu com força depois de Obama. Trump está sendo discutido no Congresso estadunidense, que é um Congresso ultra disciplinado e controlado pelos monopólios, está sendo discutido o impeachment e a vulnerabilidade desse governo Trump é extraordinária e não é só do Trump, é do sistema político estadunidense, mas no Brasil se analisa muito pouco os Estados Unidos, isso é uma lástima, se estuda pouco o imperialismo. A elite gosta de ir para Miami e ir para Disney World, mas não analisa o sistema político estadunidense, é uma lástima, mas nós estamos pendentes disso também.